Reconhece a minha autoridade como um sumo sacerdote? Certamente que sim. Posso contar com sua total lealdade? Alguma vez eu já deixei o Senhor com dúvidas? Preciso que me prove. Quero saber absolutamente tudo sobre Jesus. Enquanto alguns duvidam do poder do Messias, outros procuram seguir seus passos. Gostaria muito que me aceitasse como um discípulo. Legenda Adriana Zanotto